O que eu contacto ou não? 3x 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 4x Ele temido! Tem mais. Tem mais. Eu tenho um bom! Está fechado. Você viu esse aqui, mano? Aqui, ó, eu matei os dois caras aqui Ah, estavam os dois juntos Tinha que eu tinha feito esse pay transfer O CS GONET é o site líder que vocês já estão cansados de saber Porém, mais líder que o CS GONET É só o sorteio mensal Uma alp fade e 10 hits Deluva mais faca Pra quem usa o cupom P.A. no site Ganhar 40% de bônus E preencher o formulário no site FKSCS.com Links na descrição No CS2, o spray da K Tá uma merda O spray da M4, mais ou menos Agora a alp no scope, meu parceiro O tiro tá pegando até no capeta A P90 tá nojenta E, mano, nós tá aqui pra nossa terceira partida Da MD10 Em busca do meu rating no CS Acompanha aí, ó E esse pingue aí, Russo, dos deuses? Nossa, aqui eu fui de F também, mas ele vem dois Deixei forte o meu time Morta, 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 morta Meu Deus Show de horrores, cara O cara perguntou por que você tá triste, Russo Alô, 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 vocês tão me ouvindo? Alô, alô, alô Tamo ouvindo, sim, feliz meta Por conta da minha má atuação aí nesse primeiro round O Neurso ficou triste comigo aí, tá ligado? Você deveria, na verdade, se matar aí, cara No segundo round pra compensar o primeiro Você errou, você vem calma, né, mano? Imagina Você imaginou como é esse cara na cama, será, mano? Você viu que tem o áudio do teu pai aqui na base, Skinners? Onde que é esse bagulho? Não tô ligado Peraí, a gente vai ouvir já Esse é o mais conhecido como olho-bigode Aí, ó, o boizão gritando Pra lá, ó É pra lá que tá o boi, lá, mano 2-6 avançando Deu pra caverna aqui, mano Caverna tem aqui Caverna tem ainda Tô avançando de smoke também que você... Linda, meu, mano Roubou minhas kills, desgraçado, né? Da hora, né, mano? Eu sou ladrão, rapaz Joga um tadalo nos peitos do Russo pra ver se ele dá uma remada Obrigado, meu amigo O bicho pula pra cima, mano Vejo isso, já Matei sem querer, mano Passa pra cuidar da up lá, Nisa Quer ver se ainda não é pra bamba, né? Passa, se tiver, ó Compre uma up, mano Eu não vou... Pode testar, confia Compre a up e mira na cabeça do Russo aqui, ó E fica atirando, só No free time, cê já Autostiro, autostiro Você não vai tomar bamba, mano Pode confiar Como que eu dou autostiro, mano? Só fica atirando, tira Quando eu sair o free time, você vai atirar, mano Fica apertando, assim, ó Olha lá, ó Falei, ó Não, eu não... Era no... Era no roxo Era no roxo, era no russo, burro Sela da mãe, mano Falei... Falei pra você que eu não tava bem, mano Foi mal, Russo Foi mal, Russo O Russo neglicou no mapa, mano Inclinou pra trás, coitado Vai ali, vai ali, ó Vai ali, ó Vou pegar pra você a perfeitinha Na antena Ali, ali na frente, ali, ó Eu vou pegar pra você abrir Relaxa não, pode ir pra ele Ele não vai abrir Abriu Morreu Morreu Calma Aqui eu tô com a mira, mano, velho Falar pra você Porque eu tô vindo pra arrasar esses caras Desculpa, Russo Aham Desculpa, Russo Você ia matar o cara, mano Deu vindo a maldade, né, Russo Deu vindo a maldade, malandro Eu só vim orir isso, cara Eu tô vindo pra cara dele só, mano Eu escutei aquele zoomzinho Eu falei A hora que ele for atirar Eu vou me agachar aqui, mano Ele queria se agachar Pra se salvar do teu tiro E aí, TTS, Russo Mandei, mandei Aquele lá de sempre Tem streamers lá Aí, eu trolei Vou matar, vou matar o... Vou matar o... Eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter Eu vou ter, eu vou ter Abre, 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 abre Abre, 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 abre Vou agar pra você Nossa senhora, que tapa Linda onda Olha esse cara, tá agora na base Parado, mano, retardado Vamos fazer um som aqui DJ de pendrive, mano Banana Bom, bichão Eu sou muito ruim, cara Qual que é esse histórico que você tá falando? Você tá sabotando o copo da mulherada, hein, mano Ah, mano, tá essa fita na roda aí, cara Diz que eu tô sabotando aí o copo dos Leveco E pra utilizar deles Tipo, conscientes Diz que você tava... Diz que você tava utilizando o orfite dos caras apagados Dando pancada, Luca Nossa senhora Esse Russo dedinho que é o demônio, cara Mas o papo... O papo é que diz que você sabota Faz dormir Amarra E a hora que acorda, você usufrui Não, mas daí não tem lógica Daí não tem lógica fazer uma coisa dessa O que que eu ia fazer isso? Esperar um tempão, tá ligado? Não é só pra jogar acordado, né, mano? Não, mas aí dá pra fazer isso que eu ia acordar Se quisesse, mano Quero ver se amarrar um traveco acordado O bicho com equilibração daquele tamanho Te dá um salve, mano É, aí tem um ponto, mano Aí tem um ponto Que é o bicho com eles Com eles em centros E ela... Olha, você tá vindo 3 e meia Agora não tem ninguém da frente Que jogo do diabo, né, cara? Puta que pariu, mano E o que você disse, né, daquele dia? Que a mulher lá falou Que disse que se encheu a mão dentro das tuas caras E se encheu o dedo no teu cu, mano? Você viu, mano Que ela lá é uma papo Deu uma biscanta Você acha que ia fazer uma coisa dessa, mano? É, ela que falou, mano Não sei Não, ela meteu o louco Que papo de Jackson, mano A vitamina Budinha eu tá deixando Mas aí se ela viesse com papo da mais Eu já... Mano, mas ela falou Disse que se encheu a mão dentro da cozinha teu E falou assim Encheu o dedo, filho Então eu posso ter falado Mas o que ela fez, não? Então você queria Ela só não... Não, não, não Isso daí não procede Isso daí é fake neri, mano Isso daí é fake neri, cara O que você me diz, o Russo Nerson Será que que queima esse botão tirando nele ou não? Com toda certeza, mano Cara, não fale muito Porque você também, mano Certo, vai jogar na roda, hein Vamos jogar tudo na roda, então, hein Certo, esse cara Ih, se teu peido horrível, tá violado Faz óbvio Ah, tá, xuxa Eu errei o culo Já xuxa ali, tá ali Boa Chopei B1, B1, 1x2, 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 1x3x1 3, 3, 4x1, 1x2, 1x3 Tiva Tem mais, tem mais Olha os bombis aqui mano Mais um nip, mais um nip Tá muito marotinho Tô bom, bom, xux Tô bom, já o bop Tem fechado Cê viu esse aqui mano, aqui ó, eu matei os dois caras Ah, tava os dois juntos? Tinha que a gente tinha feito speed transfer Tinha aqui bala essa Papo reto mano Vou pro style ir aqui hein pai, falar pra você Uma vez fizeram eu sentar na farinha de mentioca Pra ver que o seu amigo marcava na farinha Se não desses atos 34 gomos de empolga significava Que o meu cu já tinha sido... Achei easy Achei easy Olha lá ó, ganha mais 7 partidas Pra navegar essa patente Tô bom, tchau Tô bom Tô bom, tchau Tô bom, tchau Tô bom Tô bom, tchau